De Madrugada Acordei Vem por favor, ouça o meu clamor Foi aí que eu ouvi a voz do Senhor falando assim Na luta e na dor, eu sou o teu Senhor, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Na luta e na dor, eu sou o teu Senhor, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Na luta e na dor, eu sou o teu Senhor, eu estou aqui Foi aí que eu ouvi a voz do Senhor falando assim Na luta e na dor, eu sou o teu Senhor, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui Na luta e na dor, eu sou o teu Senhor, eu estou aqui Na luta e na dor, eu sou o teu Senhor, eu estou aqui Na luta e na dor, eu sou o teu Senhor, eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui